Primeira vez guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com armamento a caminha só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escasse procurando corte Som dois corações escutando quem é o mais forte Você com armamento a caminha só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações escutando quem é o mais forte Primeira vez guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vietima Não tem plateia, não tem bebida Você com armamento a caminha só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem vietima Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com armamento a caminha só com um beijo do troco Você sabe que a gente não tem vietima Como se duas facas se escasse procurando corte São dois corações escutando quem é o mais forte São dois corações escutando quem é o mais forte Vamos demais!